Você sabe por que a gente está reunido aqui, Erick? Não sei, Mara Luz. A gente vai fazer uma escada. Uma escada? A maior escada de todas. A escadaria para o céu? A escadaria para o céu! É isso mesmo, Erick, porque nós... Vamos começar do início? Eu quero fazer bloco e bloco, então a gente vai começar daqui, ó. Meu Deus do céu. Até lá, até lá, até lá.